Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, samba como este tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Peraí Shoo Sound Shoo Sleeve Simples City Sigh Silence Shoo Sound Shoo Sleeve Shoo Sound Shoo Sound Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.